Música E hoje tem Vizu, gente! O grupo de cacheadas aqui de Bajé fez a sua primeira reunião E me convidou pra ir lá passar algumas dicas Falar um pouquinho sobre o que eu tenho aprendido com o meu cabelinho crespo Foi muito legal o encontro Espero muito que tenha mais Que a gente continue juntinhas ali Trocando ideias, trocando dicas E eu vou mostrar pra vocês como eu me arrumei pra esse evento A minha maquiagem e o meu look Vamos lá ver? Música Minha gente, que olheira é essa que a pessoa acordou nesse dia? Quando eu vejo que o negócio não tá fácil Que eu vou precisar me esforçar um pouquinho Para corrigir as olheiras e manchinhas Eu começo logo com um corretivo alaranjado Porque o tom quente ajuda a disfarçar O tom frio das minhas manchas Tô usando esse da Bruna Tavares E depois de aplicar esse corretivo aí sim Eu venho com a base A base que eu vou usar hoje é a Infallible Pro Matte Da L'Oreal Essa base tem um acabamento semi-matte E ela dura muito na pele intacta Gente, ela não muda o aspecto com o passar do tempo E ela segura bem a oleosidade em dias quentes E nesse dia tava calorzinho aqui em Bagé Pois é Nesse inverno até que estão aparecendo os dias quentes Mas hoje, gente, já vai fazer zero grau por aqui Deus me livre E o esquema é esse Apliquei com o pincel Língua de Gata Depois venho com a esponjinha E assento a base na pele Enquanto a base vai secando Vou fazer a maquiagem dos olhos Tá vendo que eu já voltei ali Com a minha sobrancelha corrigida E eu passei corretivo em toda a pálpebra Pra começar essa maquiagem E eu começo a maquiagem esfumando uma sombra marrom Ali no canto externo Eu quero fazer uma profundidade bem legal Nesse côncavo aí Depois eu já vou iluminar o arco da minha sobrancelha Porque isso vai me ajudar também A esfumar a sombra E já dar aquela levantada no olhar, né Arqueia melhor a sobrancelha E volto com o pincel de esfumar E dou um capricho ali no encontro de uma sombra com a outra Pra fazer aquele degrade bonito que a gente gosta E viu que eu só passei a sombra iluminadora Do arco da sobrancelha pro canto externo E como eu quero marcar bem o meu côncavo Eu vou passar a sombra marrom também No canto interno dos olhos Agora preste atenção nesse truque aqui Eu tô passando sombra Só de um lado, de um pincel Fofinho, só que ele é meio chato E olha, esse truque eu uso Quando eu tô com os olhos meio inchados E com dificuldade de achar o meu côncavo E aí eu vou com o pincel ali Onde o meu olho afunda, sabe Em contato com o ossinho E eu coloco a parte sem sombra Virada pra minha pálpebra móvel E a parte com sombra virada pro ossinho Assim eu consigo marcar sem passar do ponto, sabe Sem passar pela sobrancelha se esfumar E aí depois eu venho com o pincel limpo E vou esfumando tudo Pra deixar aquele degradê bem bonito E agora com uma sombra marrom Com um fundo mais frio Eu vou marcar o meu canto externo Pra deixar o meu olhar ainda mais destacado Venho com um pincel de depositável Ali dando batidinhas leves com essa sombra E me limito a chegar até o côncavo Onde eu marquei o côncavo Com a sombra marrom mais quente Depois venho com um pincel limpo E vou esfumando o encontro dessas sombras Pra ficar tudo bem suave Não quero deixar nada marcado nessa maquiagem Esfumar até o dedo cair E se precisar o dedo também ajuda Dar limite pra esse esfumado, viu E vai esfumando todas as bordas Dessa sombra que foi depositada Depois eu venho com o Cream Color Base Na cor Tint da MAC Esse é um produto multiuso Ele pode ser usado como sombra, como blush Como o que você quiser Pra dar um efeito massa na maquiagem Dessa vez eu vou usar Pra começar a iluminar o centro dos meus olhos Porque eu quero que no centro Essa maquiagem fique mais clara e mais chamativa E ele vai me ajudar também a fixar melhor a sombra E a pigmentar melhor essa sombra Que eu vou colocar no centro dos olhos Eu escolhi essa aqui, a Texture da MAC Pra trazer um tom mais quente Mais alegre pra essa maquiagem E vou aí depositando a sombra Sobre o Cream Color Base E depois de depositar a sombra Venho com aquele velho pincel de esfumar Sem nenhuma cor E vou esfumando o encontro das sombras Pra que a transição de cores fique bem suave Bem bonita O acabamento dessa sombra é aveludado Ela não é nem mate Mas também não é muito brilhosa Aí eu fiquei sentindo falta De um toque de brilho nessa maquiagem Então fui lá na sombra Chopper Da paleta Naked 2 Da Urban Decay E com o dedo mesmo depositei E veja como isso fica vibrante, gente E vamos lá pra parte inferior dos olhos Vou passar um lápis preto Na linha d'água E rente aos cílios inferiores Passo também ali por dentro da linha d'água superior Será que existe, gente? Depois venho com a sombra Blackout Que é aquele preto bem preto Também da paleta Naked 2 Da Urban Decay E venho com um pincel bem fininho ali Selando o lápis preto E esfumando levemente essa sombra E com um pincel menorzinho de esfumar E um pouco da sombra marrom de fundo mais quente Eu esfumo um pouquinho abaixo do preto Pra que a transição de cores entre a minha pele E as sombras fiquem mais suave Agora essa máscara de cílios Como eu tô fazendo essa cara horrível Pra passar a máscara Eu vou logo dar um zoom Tô usando a máscara grandiosa da Lancome Gente, essa máscara é muito maravilhosinha Mas é claro que eu deveria ter finalizado a pele Antes de passar a máscara de cílios Mas tudo bem Vamos lá finalizar a pele Vou começar passando o corretivo Abaixo dos olhos Fazendo aquele velho formato de triângulo Depois assento o corretivo na pele Usando essa esponja em formato de queijinho Esse corretivo eu também vou usar Pra iluminar o centro do rosto Vou passar na testa No topo do nariz No arco do cupido E no queixinho Só que ele seca muito rápido Esse é o Prolonger da MAC Ele seca muito rápido Então tem que ir por etapas Passou aí abaixo dos olhos Esfuma Você viu que eu comecei assentando o produto Com uma esponja queijinho Mas como eu já fiz a parte de baixo Ali da minha sombra Eu preciso de alguma coisa mais precisa Pra esfumar ali o encontro da sombra com a pele Então vem com esse pincel pontudinho Que é ótimo pra isso Depois sim vou iluminar o centro do rosto Como eu falei Testa, nariz, arco do cupido e queixo Deposito o corretivo com o pincel língua de gato E depois venho com aquele pincel É um pincel da MACRILAN Depois eu vou deixar aqui Qual é a especificação Porque esse pincel é muito bom, gente E vou esfumar todas essas marcações Com a mão bem leve E tá aí Centro do rosto iluminado Agora vamos fazer aquele contorno Tô usando a paleta All the Right Angles Contour Palette Também da MAC Começo contornando a lateral do meu nariz Com pouco produto no pincel E a mão bem leve Contorno também abaixo das maçãs Ali onde eu sinto o ossinho do meu rosto Que eu sempre esqueço do nome desse bendito ossinho Mas não importa Ali, gente Sai do lóbulo Em direção à boca Mas não vai até a boca Para ali mais ou menos na altura do arco da sobrancelha Agora venho com blush Com efeito mais bronzeador E para finalizar essa pele Eu venho com o iluminador E vou passando ali Acima das minhas bochechas Subindo até a têmpora Gente, a câmera não pegou a beleza desse iluminador Ele fica muito lindo Ele fica bem suave Mas bem presente E só usei pó Para selar essa região do corretivo Para fazer o corretivo durar mais Mas no restante da pele não coloquei Porque estava bem sequinho O pó que eu usei foi daquela paleta All the Right Angles Contour Que eu usei para fazer os contornos A parte clarinha Para selar o corretivo E, gente, é isso O cabelo Eu só sequei Viu que deu aquele up? Não mostrei como sequei o cabelo Porque esse é o assunto Da minha rotina capilar Do vídeo da quarta-feira Então fique ligadinha Que eu vou mostrar Como eu faço para secar o cabelo Com difusor E ganhar um pouco mais de volume Um pouco mais de comprimento Já tenho um vídeo aqui no canal Falando sobre isso Mas agora eu já tenho dicas novas E resolvi atualizar E é isso, gente Tá aí make, cabelo Agora vamos para o look E, gente, o que eu pensei para esse look? Eu sabia que o evento era numa praça Eu não sabia direito Como ia ser a estrutura lá Então eu pensei em alguma coisa Bem confortável Tinha que ser calça Porque saia, praça, vento Não quero pagar calcinha, né? Na rua Não é uma boa ideia aí De calça branca para uma praça, né? Que você vai sentar Dependendo de onde você vai sentar Vai sujar a calça quando é sujeito E eu pensei numa base preta e branca Lembra que eu falei Que eu não sou uma pessoa Muito preta e branca, né? Mas, gente Eu estou pagando muito minha língua Porque eu percebi Que a maioria das coisas Que eu tenho no meu guarda-roupa É preto, branco e cinza Então eu queria uma cor Nesse look Eu coloquei essa bomba E a bomba atrás tem Uma estampa bem bonita Que traz um pouquinho de cor E porém é uma coisa que eu gosto, né? Então vermelho, preto e branco Acho que é uma escolha Que sempre dá certo E no pé eu queria também Alguma coisa muito confortável Porque praça, né? De repente eu tinha que andar muito Até chegar no lugar certo Então eu queria uma coisa Bem confortável Coloquei essa bostinha Coloquei essa botinha Que é super confortável E esse é o look Bom, gente Espero muito que vocês tenham gostado Eu gravei toda a maquiagem Na luz natural Mas eu deixei pra fazer Abertura e fechamento do vídeo Quando eu cheguei em casa Já era noite Então ficou uma diferençazinha de luz Mas dá pra ver direitinho O efeito Deste make Com cores quentes Eu espero muito Que vocês tenham gostado Que tenha dado pra aprender Alguma dica Algum truque diferente Se gostaram Não esqueça de deixar o meu joinha Me ajuda muito a divulgar o canal E se inscreva aqui Se ainda não é inscrito Que a gente tá vindo sempre Com várias ideias, dicas Truques, novidades E tudo mais, tá bem? Um super beijo E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri